De Santo Antônio da Platina, ontem, por volta das 10 horas da manhã, os policiais militares foram acionados para dar atendimento a uma situação onde uma senhora solicitava o apoio da Polícia Militar e do SAMU para seu filho, de 27 anos. Segundo informações dessa senhora, o indivíduo é usuário de drogas e o CAPS teria entrado em contato, pois havia sido expedido uma internação compulsória para esse indivíduo, que estava bastante alterado, fazendo diversas ameaças para sua mãe. Chegando no local, o indivíduo avistou a viatura policial e, nesse momento, ele subiu em cima do telhado da casa. Os policiais conseguiram perceber que ele estava bastante agressivo mesmo, inclusive ameaçando de morte sua própria mãe por ela ter acionado a Polícia Militar. O indivíduo tentava, a todo momento, pular para o telhado das casas vizinhas, até que, em determinado momento, chegou a dizer que só sairia dali se fosse morto. Em dado momento, o indivíduo pulou do telhado da residência e agarrou a sua esposa, de 21 anos, juntamente com sua filha, recém-nascida. O indivíduo, então, agarrou pelo pescoço a sua esposa, entrou para dentro da residência, quebrou uma porta de vidro e, com a outra mão, segurou um pedaço de vidro, ameaçando, então, tirar a sua própria vida e a vida da sua esposa. O indivíduo ainda utilizou esse vidro para fazer um corte em seu próprio rosto, mostrando que estava realmente transtornado. Os policiais, em todo momento, tentavam conversar e acalmar esse indivíduo e também davam ordens para que ele soltasse essa arma branca, esse pedaço de vidro que eles estavam utilizando. No momento, então, que o indivíduo se distanciou um pouco de sua esposa, os policiais, prontamente, realizaram, então, um disparo de arma de fogo na perna desse indivíduo que foi mobilizado na mesma hora. O indivíduo caiu ao solo com um disparo de arma de fogo, então, na sua perna esquerda. Os policiais, de imediato, já realizaram os procedimentos padrão ali e colocaram um torniquete na perna do indivíduo para preservar a sua vida, sua integridade. O indivíduo, então, foi encaminhado pelo SAMU até o atendimento médico e, posteriormente, a situação foi repassada, então, para a delegacia da Polícia Civil para que sejam adotados os devidos procedimentos de polícia judiciária. Vale ressaltar ainda que, em consulta e identificação do indivíduo, foi possível constatar que ele tem diversos registros policiais por tráfico de entorpecentes, desobediência e roubo.